Oitavo Governo Constitucional esforço uma caixa não apresenta uma proposta do orçamento do Estado, que tem a griva hongrua, a rua nula e a Parlamento Nacional. Mas bem a debate faz a generalidade, deputado, bancada, oposição, no bancada, apoia o governo, obriga o governo, tem que dar a rica as propostas ao Zé, também considera a proposta ao Zé na tua estrutura legal no inconstitucional. Mas que não é, tua sistema normal, bancada, apoia o governo e a responsabilidade bota, ato que defende nem o governo, nem o programa no orçamento. Mas bem, infelizmente, oitavo governo nem, bancada, apoia o governo, a muito que fala o bancada, oposição, ou de contra, não crítica o governo. Vice-sefe bancada, CNRT, patrocínio, Fernandes declara, bancada, governo, a defende a proposta ao Zé e ao Parlamento, tamo a relatório, parecer, comissão, cerra tudo e indícios no artigo balão inconstitucional. A relatório, parecer, o comissão, o C, não é nem 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 o C, bota o todo respostas claras ou não, também, ou se audiência pública, deputado do C, não é nem o C, não é nem o órgão fiscalizador, nem o NB, o NB, a rei catedral é não, isso é, por isso, bloco a empenha do governo, assim, precisamos até ter bota nem o NB vai na p, para, se cair o tempo para o governo, só tem o tempo para o V, para o Brasil. Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é?